Olá, sejam bem-vindos à nossa disciplina online História da Psicologia. Sou o Robson Araújo e irei te acompanhar nesse percurso. A psicologia surge como ciência em 1900, em diferentes países, com as correntes principais tendo behaviorismo, gestalt e psicanálise. Porém, muito antes disso, já vinha em produção formas de conhecimento. E é essas formas de conhecimento que vão nutrir o arcabouço teórico para se formar a psicologia. E é esse percurso que nós vamos fazer. Então, isso é chamado de epistemologia, ou seja, buscar a origem dos estudos. E nós vamos, então, conhecer aqui o empirismo, racionalismo, o inatismo, a dialética crítica, que dá origem a diferentes formas de psicologia, a diferentes formas de se olhar o mesmo objeto. Não é que um é melhor que o outro, mas uma consegue responder, em determinado momento, alguns fenômenos e outra não. Então, há uma complementariedade. É importante entender a epistemologia, então, para você entender de onde vem essa pesquisa que está sendo realizada na análise do comportamento, na terapia cognitivo-comportamental, na psicanálise. Então, ter noção da episteme, ou seja, da origem, onde começou os estudos, é muito importante. E é esse o percurso que eu convido você a vir fazer nessa disciplina. Para que ela dê certo, é importante que você tenha uma proatividade. É importante que você leia os textos propostos, os capítulos de livro, os vídeos propostos aqui, e, assim, possa, então, absorver o máximo de conteúdo. Colocar no fórum de dúvidas, aqui, todas as suas dúvidas. Não existe dúvida boba, tá bom? Às vezes, a sua dúvida pode ser a do colega que está com vergonha. Então, traga as suas dúvidas, traga aí uma discussão rica. Estarei aqui para auxiliá-los. Fique atento ao calendário, tá bom? Para não perder os prazos. E uma boa disciplina a todos. E uma boa disciplina a todos.